Olá! A TVA inicia hoje um projeto inédito desde a sua criação em 1974. Começa a exibir a primeira série de televisão da emissora, realizada através de recursos da Lei Rouanet. A iniciativa faz parte da política da Fundação Peratini de modernizar seus canais, captar recursos para financiar a produção da emissora, dar incentivo ao mercado, reforçando seu papel como emissora pública. A série Eco-Desafio foi realizada em parceria com a Associação de Amigos da TVA e produzida pela Casa de Criação de Porto Alegre. Eco-Desafio traz a temática da sustentabilidade. Vamos mostrar problemas que são globais e as soluções para eles encontradas aqui no Estado. O primeiro episódio fala sobre as mudanças climáticas, seus efeitos e como estamos preparando para enfrentar essas alterações no clima. Convidamos você a acompanhar conosco. Eco-Desafio 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 Música Difícil descrever, quase impossível acreditar. Cenas que parecem saídas da ficção se tornam reais diante dos olhos. Música Enchentes, incêndios, nevascas, secas, temperaturas extremas. O clima muda rapidamente e surpreende com eventos fiolentos que chegam sem avisar. Causam destruição, caos, grandes prejuízos e mortes. Música Nós vivemos um atual cenário global de mudança ambiental global, onde o principal elemento que mudou é a temperatura média. E ela vem favorecendo a ocorrência de fenômenos e de eventos extremos no planeta como um todo. Música No caso da América do Norte, altas temperaturas na região da Alaska invadindo o centro norte do Canadá geraram períodos de alta temperatura, excepcionalmente seco e queimadas históricas. Música Ao mesmo tempo a Índia sofreu uma onda de calor, parteu recorde de temperatura e paralelamente às maiores temperaturas, a monção asiática sofreu uma queda muito acentuada, diminuindo a precipitação. Então nós tivemos seca, falta de água para abastecimento, falta de água para agricultura, que normalmente se esperava grandes volumes e recorde de temperatura. Só sobre Índia e essas regiões que nós estamos comentando do hemisfério norte, nós tivemos prejuízos de ordem econômica gigantescos, a saúde e a qualidade de vida humana, então nem se fala e assim por diante. Mas ao mesmo tempo em alguns setores da América do Norte, leste da América do Norte ou da norte da Europa, tiveram também recorde de temperatura muito baixa. E esses extremos estão sendo provocados pelo aquecimento global e o excesso de energia na região tropical e ainda ar frio formado na região do Ártico ou da Groenlândia. O que está acontecendo é que a comunicação do ar quente com o ar frio está cada vez mais restrita e acentuada. O mesmo ocorre no hemisfério sul. A falta de precipitação na América do Sul no último ano e meio também está associada ao aumento da temperatura na região do Brasil tropical e a expansão do Brasil tropical torna em alguns momentos o país mais seco e deixa excesso de umidade no sul do Brasil. E paralelamente a isso ocorre um evento de Alninho, em que amplifica a estiagem no centro-sul do Brasil e deixa mais úmido em direção ao Uruguai ou Rio Grande do Sul. Quando muda o clima, todos os organismos são afetados. Um exemplo bem simples, que acontece em aproximadamente 5 milhões de anos, é o fenômeno eoninho, que é uma oscilação da temperatura superficial do mar e com as mudanças climáticas, esse fenômeno tem se agravado e tem se tornado mais frequente. O que o eoninho faz? Ele muda essa temperatura e todas as espécies que vivem no ambiente aquático, no Pacífico principalmente, que é a área de atuação desse fenômeno, elas têm que se adaptar. Muitas espécies que são predadoras, por exemplo, os pelicanos, as baleias, os golfinhos, que comem os peixinhos que vivem no Pacífico, têm que mudar os seus hábitos porque esses peixes desaparecem quando ocorre esse aquecimento das águas, porque eles migram mais para profundidades mais abissais, mais profundas, ou vão em direção ao Chile, mais ao sul. O exemplo do Pacífico é o melhor exemplo que eu conheço de imediato, de mudança imediata, em função de uma mudança climática extrema, como é o caso desses frequentes fenômenos eoninho, que têm afetado principalmente o oceano Pacífico. Consequentemente, as teleconexões do eoninho afetam também o oceano Atlântico e a vida terrestre. O clima sempre variou, sempre vai variar, independente ou não da presença do homem. Quando nós estamos falando em impactos ambientais do homem no sistema climático, nós estamos falando em uma escala de tempo, é claro, do tempo histórico. E o que nós conhecemos sobre isso? E mais importante, desde o início da Revolução Industrial. Porque aí sim, nós vamos ter evidências que nós começamos a mudar a química da atmosfera. E vai ser essa mudança na química da atmosfera que vai impingir, sobre o sistema climático, uma série de modificações. É fundamental que se entenda o que é efeito estufa. A radiação que ela incide sobre a superfície terrestre, e essa radiação, ela retorna para a atmosfera na forma de ondas longas. E esses gases de efeito estufa, eles fazem com que parte dessa radiação que é emitida pela Terra, ela seja presa. E por isso que nós temos uma condição de temperatura que nós temos hoje. Se não tivesse esses gases de efeito estufa, nós teríamos uma temperatura de mais ou menos menos 15 graus no globo hoje. Hoje nós temos uma temperatura em torno de 18 graus positivos. Sem os gases de efeito estufa, nós teríamos mais ou menos 15 graus negativos. Ou seja, os gases de efeito estufa são fundamentais para a nossa existência na Terra da forma que existe hoje. Então, por que se fala tanto na questão de efeito estufa? É porque esses gases, eles estão aumentando. Basicamente, nós estamos, aos poucos, retendo um pouco mais de calor que chega do Sol. E, é claro, o planeta atende sempre a um equilíbrio, mas o que nós chamamos de temperatura de equilíbrio do planeta Terra aumentou cerca de 0,9 graus centígrados desde 1860. Estamos batendo 1 grau centígrado, mas isso é uma média. Entre o auge da ultimidade do gelo, há cerca de 18 mil anos atrás e o presente, a temperatura média do planeta aumentou 8 graus centígrados. Nos últimos 10 anos, o que a gente evoluiu de conhecimento nos permite dizer que com 90, 95% de certeza e segurança técnica de que o atual aquecimento global, ele é controlado pelas atividades humanas e não controlado por ciclos naturais. Ou melhor dizendo, nós assumimos o controle da tendência do clima no planeta, modernamente falando. Nós só estamos no início dessas mudanças. Nos próximos 4, 5 décadas, nós vamos intensificar essas mudanças. Na verdade, lá por 2030, 2040, que nós vamos ver um maior aumento na temperatura e maior frequência, por exemplo, em eventos extremos. Nós só estamos tendo os primeiros sinais. A seguir, as consequências do aquecimento global. Tchau! 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 Tchau!